Minha primeira pergunta, Dr. Jefferson, é como que começou a parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e a Coimbra Genomics? Na realidade, a gente vem envolvendo a área de inovação digital e telemedicina já há algum tempo. E nós temos uma parceria com uma empresa alemã chamada Zeit Institute, que é S-Y-T-E Institute, e que nos apresentou o grupo da Coimbra Genomics. E aí, nessa primeira conversa, já faz quase um ano atrás, a gente identificou uma convergência de interesses, em que o projeto deles tinha convergência com a nossa, está alinhado com a nossa estratégia, seja do ponto de vista de prover para os médicos e para as pessoas acesso a serviços de diagnóstico para menos diferenciados, e também convergência com a nossa estratégia de inovação na área de saúde. Então, foi esse o começo. E como que está esse projeto atualmente, Dr. Jefferson? Então, nós estamos agora no que talvez se chamasse assim, né, avaliação da versão beta, né, é um piloto que, antes de colocar para o mercado, a gente tem que fazer uma série de testagens, né, para ver o que precisa ser melhorado, o que está bem, né, que sugestões surgem. Então, essa avaliação piloto já está sendo feita em seis instituições no mundo, né, porque esse é um projeto, é um produto, você disse, né, que é o ELSE, né, E-L-S-E, que está sendo, ele vai ser lançado na Europa e no Brasil de forma simultânea, né. No Brasil, nós somos o parceiro, né, comercial também da Coimbra Genomics. E nessa versão, tem, além de nós, no Brasil, tem a Universidade de Coimbra, um hospital na Alemanha, outro em Israel, outro na Finlândia e outro na Estônia. Então, nesses seis países, estão sendo feitos os mesmos tipos de testes para que, cada um no final, o grupo chegue a uma ajuste do que precisa ser feito, né, antes de ir para o mercado. E dentro desses testes, então, existe uma parte que é uma interação, primeiro, direta com os médicos, de diferentes tranquilidades, né, então, por exemplo, aqui no hospital, nós temos o nosso serviço de oncologia, de cardiologia, de neuro, de gás, da clínica médica, né, além do pessoal da enfermagem, da área de pesquisa. E também, na segunda etapa desse projeto piloto, nós vamos fazer uma testagem com pessoas mesmo, né, pessoas que tenham questões na área genética, que nós vamos fazer rodar o sistema a partir do sequenciamento genômico dessas pessoas que vão ser escolhidas pelos médicos, que fazem parte do nosso grupo de avaliação, e testar como é que isso funciona com o paciente, percepção do paciente, né, a própria interação do médico com o paciente, que questões podem surgir, o funcionamento do sistema. Então, uma série de coisas que a gente está fazendo antes de lançar o mercado, e a ideia é que esse lançamento do mercado aconteça até o final desse ano. Quantos profissionais, mais ou menos, estão envolvidos nessa ação? Olha, aqui no nosso hospital nós temos 12 pessoas, né, eu não sei, eu tenho, assim, informação dos outros hospitais, né, que eu citei os países, quantas pessoas são, tem mais equipe da Coimbra, que é um genômico, né, mas eu acredito que seja de mais de 50 profissionais do todo aí que estejam trabalhando em cima desse momento, né, de avaliação dessa versão. E quais seriam os principais desafios que o senhor pontua para essa iniciativa, doutor Jefferson? O desafio, assim, é, o primeiro desafio, porque na verdade tem uma questão que é um dos objetivos desse projeto, né, que é um projeto que, vamos dizer assim, tem um componente que é o sequenciamento genômico em si, que é ser feito em laboratório, né, e tem a etapa que é, assim, a interação do médico e do paciente com o sistema ELSI, que é um sistema que está na nuvem, né, é um sistema, uma plataforma web, que é possível ser utilizada em tablets, em computadores, enfim, né. Então, um dos desafios que a gente vai ter é, vai ser, primeiro, desde a disseminação desse projeto, desse serviço, né, porque a idade que está se fazendo com o ELSI, e essa é uma diferença de fazer, é poder levar para o médico clínico ou para o especialista que não é geneticista, a possibilidade de a gente saber que testes genéticos hoje existem, né, os testes que envolvem o genoma que hoje existem, né, que tem evidência científica bem definida, né, que é o que nós estamos fazendo, os testes deles são baseados em evidência científica, né, as ventas e as medicações que vai se testar. Então, o primeiro desafio é esse processo ser disseminado, né, que a gente tenha conhecimento, né, e eu acho que é o seguinte ponto, né, é claro que tem uma questão que é, isso vai ter que ser custeado pelo próprio paciente ou família, né, porque é uma estratégia nova, é algo inovador e que, vamos dizer assim, as operadoras não têm cobertura para isso, né, a gente sabe que para a operadora incorporar, né, uma nova tecnologia, tecnófica, terapêutica, tem todo um processo que é longo, né, que passa pela INES, para a gente, a Nacional de Saúde, que faz a avaliação, então, uma vez definido que isso, ok, tem aí a validade, então, coloca dentro do sistema hall, né, de procedimento que é o diagnóstico, terapêutico que possam ser, que deram ser cobertos para as operadoras, né, então, esse é um processo que ele é longo. Então, o outro desafio é esse, né, a questão do acesso a, que vai ser limitado às pessoas que têm o recurso para custear esse exame e o processo todo, né, de avaliação e diagnóstico, né, a gente não tem ainda os valores, nós estamos nessa etapa também, vendo laboratórios no Brasil que possam, que tenham a competência e a qualidade para fazer o sequenciamento genômico, né, vendo também o próprio sistema, né, o custo de acesso ao sistema, então, a gente está trabalhando nesses aspectos comerciais, então, é mais, no segundo semestre, a gente vai ter uma ideia mais clara do valor, né, mas uma coisa importante e interessante é que, com o passar dos anos, desde 2001, quando um sequenciamento genômico estava lá, milhões de dólares, né, em 2014 já passou para mil dólares, 2015, ano passado, já baixou aqui no dólar, quer dizer, na medida que essa tecnologia vem se sofisticando, né, e que ela vem sendo utilizada em maior escala, com tudo que aumenta a escala, consegue-se reduzir o custo, né, de equipamentos e etc, para fazer o sequenciamento. Música 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 Obrigado.